Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu vou abrir aqui uma playlist com formalismo que é o formalismo matriz da cidade, chamado formalismo de von Neumann. Ele costuma muito ser apresentado nos cursos de graduação, mas eu acho que devido a importância que ele tem agora, contemporaneamente, a gente precisa ter uma noção, pelo menos inicial, do que significa. Então, vou fazer algumas vídeo-aulas a respeito de matriz densidade para vocês. O que acontece? Qual é a necessidade de você ter mais um formalismo, além do Schroeder, Heisenberg, interação, que a gente já estudou? A necessidade de estudar o formalismo de matriz densidade se dá para o seguinte. Os formalismos que a gente está habituado a tratar, Schroeder, Heisenberg, etc., eles são próprios para situações que você tem o que se chamam estados puros. O que significa isso? Significa que uma partícula que você está tratando, ou o conjunto de partículas que você está estudando, elas são representadas por um único vetor de estado, por uma única função de onda. onda, ou seja, todas elas, quando você está fazendo as contas de forma de Schroeder, por exemplo, você está trabalhando com uma função de onda. Há função de onda do sistema, há função de onda da partícula, etc. Então, ela vai ser representada por um alfa específico aqui. Esse alfa sendo um estado qualquer aqui, alfa, c1, 1, mais c2, 2, mais e por diante. E esse estado evolui conforme a gente sabe através do operador de evolução temporal. Então, se o seu sistema está sendo representado assim, isso é um estado puro. Você tem o somatório I desses 6, o módulo quadrado desses 6 é igual a 1. E aqui você tem, então, o jeito que está representado aqui, é uma superposição, a gente fala de uma superposição coerente entre estados aqui, né? Então, o seu alfa aqui está representado como uma superposição coerente entre estados. Mesmo se você tiver, se todas as partículas estiverem em um autoestado, por exemplo, um continuaria sendo um estado puro, tá? No entanto, quando você vai para a natureza, então, tem duas coisas, né? Quando esse estado aqui, ele vai evoluir no tempo e ele não está isolado em geral, ele está em contato com o ambiente, ok? Depois, talvez, a gente vai ver isso em mais detalhes, mas só como introdução. Quando esse estado evolui e está em contato com o ambiente, essa forma que é coerente dele aqui se perde, né? Você tem um processo que chama de coerência no teu sistema. que vem da interação desse estado com o ambiente. Então, essa superposição aqui vai se perder ao longo do tempo. É por isso que você tem problemas para construir, por exemplo, computadores quânticos e etc. Então, esse aqui é um estado que você tem como um estado de gato de Schwerner, né? Que você está em uma superposição vivo ou morto. O contato do ambiente com o gato de Schwerner destrói essa superposição e, efetivamente, o gato está vivo ou está morto muito rapidamente. Se ele foi colocado em uma superposição muito rapidamente, perde coerência, né? E vai para um estado clássico vivo ou morto. Tá certo? O problema é que esses formalismos aqui não são apropriados para enxergar essa passagem do... que é quântico, né? representado por esse isso e aquilo, né? Porque esse mais aqui quer dizer isso e aquilo. Essas formulações de Schwerner e Heisenberg não são apropriadas para enxergar essa passagem do superposição, que é tipicamente quântica, para um estado que está aqui ou ali. Tá certo? No entanto, no formalismo de uma tridensidade, isso é possível, tá? Vamos olhar aqui um gás, né? Um gás aqui composto de moléculas, por exemplo. Esse gás está em uma temperatura T. Ok. Então, sei lá, se ele é feito de moléculas, então eu vou representar aqui uma molécula. Tem um núcleo aqui, um núcleo aqui. Sei lá, esquematicamente aqui, né? Esses núcleos vibram, né? Então a molécula tem os seus estados eletrônicos, os seus estados vibracionais e também os seus estados contacionais, né? Que representaria, produto dessas funções, o estado da molécula como um todo. Então, olhando para os estados vibracionais, por exemplo. Os estados vibracionais, esquematicamente aqui, né? Você tem o potencial aqui, de interação entre esses núcleos aqui, formando algo assim. Então você tem os estados vibracionais da molécula para um lado estado eletrônico. Então você teria aqui um E1, um E2, um E3 e assim por diante. E4, e aí vai. Quase os lavores harmônicos, mas não é harmônico, né? Como esse gás, as moléculas desse gás estão em equilíbrio térmico, com uma determinada temperatura T, elas estão colidindo entre si, etc, etc, de modo que a distribuição das moléculas entre os estados vibracionais devem obedecer mais ou menos uma... as populações, né? Elas devem obedecer mais ou menos uma distribuição de Boltzmann, um fator de Boltzmann, né? Estribuição do tipo no E, na menos N sobre KT, né? Entre as populações. Linha, menos N, aqui, tá certo? Diferente de energia. O que que acontece? Então, se você olhar para esse gás, se tirar moléculas desse gás, formar um feixe, por exemplo, de moléculas, existe uma população ω1 que vai estar no estado E1. Existe uma população ω2 que vai estar no estado E2. A população que está no estado E1 é representada por uma Ψ1. E a população que está no estado E2 é representada por uma Ψ2, um vetor de estado diferente. Mas não uma superposição. está certo? Porque as moléculas que estão em E1 estão representadas por Ψ1 de T ali, né? Que tem energia E1, etc. E as que estão em E2 estão em outra função de onda. Está certo? Ou seja, você não está no estado de superposição. A esse tipo de estado, a essa situação aqui, a gente chama de mistura. Está certo? Mistura estatística. Cada conjunto de moléculas está sendo representada por um peso estatístico aqui que não é um coeficiente como esse aqui, cuja soma dos quadrados é igual a Ω, mas sim a soma dos próprios pesos é igual a Ω. Para tratar uma situação assim, você precisa trabalhar com esse formalismo que a gente chama de formalismo de matriz densidade. Então, a somatória dos pesos Ω aqui, somado em todo Ω aqui, isso vai ser igual a Ω. Mas não o quadrado disso, como nesse caso aqui. Isso aqui são coeficientes que podem ser imaginários, né? Está certo? É o modo quadrado disso aqui é igual a Ω. Nesse caso aqui, você tem pesos. Eu não tenho como escrever uma função de onda para esse conjunto de moléculas sendo que o peso 1, o número Ω1 está no estado Ω, o número Ω2 está no estado Ω2, e assim por já não existe. E isso, assim, os formalismos que a gente trata não são capazes de escrever isso, está certo? Então, aí vem a necessidade de introduzir o formalismo de matriz densidade. Ok? Então, para isso, eu vou começar aqui definindo o operador densidade. Está certo? Então, na verdade, o objetivo aqui vai ser depois escrever a diferença entre estados puros e estados de mistura. E, na verdade, como você mede pureza, etc, etc. Tudo isso a gente vai dar uma olhadinha. Então, eu vou... A primeira coisa aqui eu vou definir para estados puros o operador densidade. Então, o estado puro vai ser representado por um vetor de estado como função de onda. Está certo? Essa caneta é azul. Então, ele vai ser vai ser representado por um único vetor de estado, né? Alpha. Nós vamos chamar rho, o operador densidade, é simplesmente definido por Alpha. Alpha. Bom, esse Alpha aqui é um vetor de estado que pode estar sendo... que vai estar sendo representado em alguma base aí que você escolheu, né? Ou seja, que é uma coisa CI, I. E onde I é uma base completa aqui, adivinda de algum operador hermitiano. Está certo? Então, a partir da definição desse operador densidade, escrevendo o meu Alpha dessa forma, o meu cat de estado dessa forma, então teria Rho, igual... Eu posso escrever, por exemplo, somatório em I, somatório em J, né? De I, I, Alpha, coloquei uma identidade aqui, né? Alpha, J, J. Esse termo aqui, é o CI estrela, CI, J estrela. Então, uma maneira de você enxergar o operador densidade, é I, J. Esses aqui são números, né? CI, C, J estrela, I, J. Está certo? Escrito como um operador na base I. Ok? Ou se você quiser diretamente representá-lo, né? como uma matriz, por exemplo, você pode simplesmente escrever Rho aqui, no matricial, né? Seria somatório em I, somatório em J, de I, I, uma identidade, Rho, J, Rota. Certo? Então, a gente já fez isso várias vezes, né? Esses aqui são os elementos Rho, I, J, da matriz densidade representada nessa base aqui, tá certo? Então, várias maneiras possíveis aqui você tem os elementos, ó várias maneiras possíveis de você representar escrever esse operador ok? Então, como um exemplo bem simples aqui, vamos pegar eu vou escrever alguns operadores densidade, ou na forma de matriz, por exemplo então, você tem rho sendo alfa, alfa vamos escolher o estado qualquer pegar alfa pegar aqui na base de SZ, por exemplo SZ mais igual a mais ou menos a g cortada sobre 2, mais menos, né? isso aqui, então eu vou usar essa base mais ou menos, eu vou dizer que alfa é 1 sobre a raiz de 2 mais mais menos ok? de forma que o operador densidade pra esse estado alfa, um estado puro aqui certo? seria 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2 2 a meio, né? que multiplica mais mais menos vezes mais mais menos ok? isso aqui vai ficar mais, mais mais, menos menos, mais menos, menos né? um produto externo desse tipo poderia manter esse operador assim mas posso fazer uma representação matricial dele que seria fazer Rho igual então a base mais, menos aqui, né? seria tomar o elemento mais Rho mais mais Rho menos menos ou mais menos ou menos e aqui agora você sandwicha dessa forma esses esse operador aqui, né? então note que aqui, por exemplo mais sobrevive o mais aqui porque ele é ortogonal ao menos e do outro lado também, né? então da meia e o meia pode fazer você vai ver que essa matriz resulta meio 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 então essa é a representação matricial do operador densidade para um estado desse tipo aqui depois a gente vai ver o que esses estados significam etc, etc certo? então essa é a representação matricial do operador Rho para esse estado olha mais um exemplo rapidinho aqui suponha agora que teu estado alfa seja igual a simplesmente mais ou seja a tua partícula está no estado puro todo mundo com projeção SZ igual a positivo então Rho é alfa alfa ele é simplesmente mais mais buscando a representação matricial é bem fácil ver, né? que vai dar simplesmente um aqui aqui como tem um menos vai dar zero zero e aqui vai ter outros menos do lado de cá zero então o operador densidade para esse estado aí é um zero 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 esse aqui ok então o operador densidade o operador densidade que representa um sistema um conjunto de partículas uma partícula que está é um feixe de partículas é onde todas estão polarizadas com o spin para cima bom vamos tirar aqui as propriedades básicas iniciais do operador densidade que é a delas que a gente tira uma série de informações posteriormente propriedades aqui eu estou sempre fazendo os estados puros depois a gente vê como é que acontece com as misturas bom então nós temos RU definido como sendo ALFA ALFA né? imediatamente aqui evidentemente esse nosso CAT está sempre normalizado esse nosso método de estado está sempre normalizado né? então aqui é fácil direto RU quadrado é ALFA ALFA vezes ALFA ALFA ok? como isso aqui está normalizado então RU quadrado é igual a ALFA ALFA igual a RU então essa é uma propriedade importante RU quadrado igual a RU ou seja idempotente né? segunda propriedade então essa aqui é a primeira propriedade fundamental do operador densidade segunda propriedade é tirar o traço da matriz densidade do operador densidade traço de RU bom pensado aqui que eu tenho ALFA podendo ser representado como suformatório de CI I então o RU nessa nessa base aqui né? suformatório i suformatório j de CI de C J estrela e J né? tirar o traço é tomar a soma sobre os elementos da diagonal do operador né? ou seja o traço de RU é somar sobre K que é igual fazer então como RU está escrito aqui somatório em K somatório em I somatório em J C I C I C J estrela aqui perdão colocar o K aqui né? colocar o braque é somatório em I somatório em J C I C J estrela I J K K como eu estou traçando sobre a mesma base aqui né? tem dois deltas aqui nesse que são números né? então tem um delta K I delta de K J de modo que o traço de RU fica simplesmente somatório em K de C K C K estrela como isso aqui são os coeficientes de uma função normalizada isso aqui tem que ser igual a alma tá certo? então o segundo propriedade importante aqui ó traço de RU tem que ser sempre igual a alma porque o traço de RU é o que o que está na diagonal do RU são as populações em cada estado em cada estado ali né? estado I estado J estado K que está nessa base aqui né? então o somatório disso tem que dar 1 tá certo? está normalizado para 1 como RU quadrado é igual a RU então o traço de RU quadrado tem que ser igual a 1 também então terceiro para estados puros o que acontece aqui ó o traço isso você já deve ter visto ou se não viu pode pegar propriedades desse tipo de operador o traço ele é um invariante por mudança de base então se eu calculei o traço na base I aqui se eu buscar uma base qualquer N ou outra o traço vai ser o mesmo tá certo? que é invariante pela mudança de base então o que acontece se eu escrever a matriz densidade na base em que ela é diagonal ou seja se eu diagonalizar a matriz densidade o traço de RU quadrado tem que dar 1 para a RU diagonal isso implica o traço de RU tem que dar 1 se ela é diagonal e o traço de RU quadrado tem que dar 1 então se RU tá na base diagonal ele evidentemente tudo zero aqui e aqui você tem elementos na diagonal que são alguma coisa como isso tem que dar 1 mas o quadrado disso tem que dar 1 implica que I que eu vou escrever I o traço de RU diagonal tem que ser igual a 1 e o traço de RU quadrado diagonal também tem que ser igual a 1 porque independe da base que ela está escrita implica que os autovalores de RU que são os números que compõem a diagonal eles só podem ser para o quadrado disso aqui dá igual a soma do quadrado disso aqui dá igual o único jeito disso acontecer é que todos os elementos da diagonal são que sejam 0 exceto exceto um elemento seja 1 tá certo pode pare reflita é a única maneira dessas duas coisas ser simultaneamente verdadeiras dado que o traço é invariante por mudança de base então se eu passo para a base onde ele é diagonal a única maneira é que os autovalores de RU só podem ser todos 0 menos um elemento que é 1 certo ou seja para estados puros isso aqui tudo que eu estou falando isso aqui que eu estou falando é para estados puros ou seja a RU diagonal quando você diagonaliza uma atriz densidade ela vai ter sempre a cara seguinte 0 0 0 em algum lugar aqui no mundo 0 0 evidentemente ela está diagonal tudo 0 esse 1 poderia estar em qualquer posição então a RU diagonal tem que ter essa forma aqui para estados puros ok depois a gente vai ver isso mas para misturas estatísticas para misturas os autovalores o traço do RU quadrado vai ser um número entre 0 e 1 se for 1 é puro entre 0 e 1 exceto 1 se for 1 se for 1 é puro o traço senão ele vai dar um número de 3D de área ou seja a matriz densidade diagonal para um estado não não puro o estado de mistura ele contém 0,9 aqui 0,1 situação hipotética qualquer ou seja tirar o traço de RU quadrado é algo que seria uma medida da pureza do teu sistema se der 1 é sistema puro aquele sistema que está sendo representado por aquela matriz da cidade se der 1 é puro se der 1 é uma mistura estatística de alguma ordem então só para exemplificar isso aqui pegar pegar as duas matrizes densidades que a gente olhou uma matriz densidade que a gente olhou ali antes a matriz meio 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 ok perdão densidade o RU quadrado fazendo aqui rapidinho meio 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 ou seja RU quadrado igual a RU e o traço que é só o mouse da matriz que não falta o traço de RU quadrado é igual o traço de RU é 1 e é igual a 1 ok só para dar os nomes aqui os elementos da diagonal na literatura em geral os elementos da diagonal aos elementos da diagonal a gente chama de populações em geral pode ser populações pode ser ocupação tá certo você usa esse termo ocupação populações e os elementos fora da diagonal ou seja esses elementos aqui são as coerências então quando o cara fala não tem coerência não é coerente significa que não tem elementos na diagonal aqui são 0 os elementos da diagonal ok ou perdeu coerência depois a gente vai fazer uns exemplos aí na medida do possível aqui para mostrar a evolução temporal desse operador aqui a gente está vendo só a definição geral dele como outro exemplo aqui então vamos pegar o operador de densidade meio zero zero meio esse aqui o traço de rou é um meio mais meio agora vamos fazer rou quadrado meio zero zero meio vezes meio zero zero meio então isso aqui dá um quarto zero zero um quarto ou seja um quadrado diferente de rou ok e o traço de rou quadrado é um meio esse operador de densidade aqui representa uma mistura estatística basicamente significando que metade das partículas estão no estado um aqui e a outra metade ou estão a outra metade estão no estado dois tem um ou aqui e não um erro ou seja não existe superposição não existe coerência ok então isso aqui é uma mistura estatística e não um estado puro tá bom isso é uma 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 maneira de diferenciar traço de rou quadrado um meio nesse caso que traço de rou igual ok na próxima na próxima videoaula então eu vou continuar aqui vou definir a evolução temporal desse operador e etc pra gente ver como se trabalha dentro desse formalismo ok obrigado tchau